E o morador do bairro Alto da Boa Vista foi ameaçado durante a madrugada em sua residência, ou seja, na casa dele. Adai Oliveira conta como tudo começou, como que foi essa situação, quando o autor fez até mesmo ameaça com um secador de cabelo e uma bíblia. O que é a história? Bíblia, secador de cabelo e ameaça? Isso tudo mesmo numa mesma frase, Adai? Pois é, Rúdia, é bem cabulosa realmente essa história, mas segundo as informações policiais foi exatamente isso que aconteceu. O morador do Alto da Boa Vista estava dormindo para trabalhar no dia seguinte e em uma madrugada, nesta semana, ele ouviu barulhos em sua janela, na janela do quarto dele. Ele se assustou, abriu a janela e quando ele foi checar, um secador de cabelo e uma bíblia haviam sido arremessadas na janela do seu quarto. Ele estranhou e saiu então em frente da sua residência para checar o que havia acontecido. Neste momento, a pessoa que havia feito os arremessos da bíblia e do secador de cabelo, passou em frente à sua casa ameaçando ele, alegando que ele estaria saindo com a esposa dele e por isso ele iria matá-lo. E aí ele jogou ainda um facão em frente à residência da vítima, saiu deixando para trás uma bolsa com diversas roupas. A vítima, com muito medo, apresentou tudo à polícia, contou o caso e, fazendo mais vistorias dentro da sua residência, no quintal encontrou o currículo com a foto, o nome e dados da pessoa que havia ameaçado ele. Ele apresentou à polícia e atrás do currículo ainda tinha uma mensagem dizendo Eu tenho todas as conversas no meu WhatsApp. Cuidado! Essa foi a mensagem que a vítima recebeu. A vítima disse aos policiais que já conhece o ameaçador, que ele já fez isso em outras ocasiões, mas nunca havia arremessado objetos em sua residência e disse também aos policiais que ele é usuário de drogas e quando ele faz uso de drogas fica transtornado. Com medo, ele representou criminalmente, pediu que a polícia faça essas buscas e vai ajudar porque, neste currículo, havia a foto da pessoa, do autor da ameaça, né? E a polícia, então, tem aí maior facilidade para as buscas e encontrar o responsável. Rúdi, volto com você.